Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu estudei sozinha aqui em casa até conseguir ser aprovada em Medicina Federal pelo Enem. No último vídeo que eu gravei e coloquei na playlist Medicina e Enem aqui do canal, eu mostrei todos os materiais que eu utilizei para estudar sozinha até passar em Medicina. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que era a minha rotina de estudos, como que eu utilizei esses materiais e coloquei a mão na massa mesmo. Então esse vídeo aqui é como se fosse uma segunda parte daquele. Se você não assistiu aquele primeiro, não deixe de assistir depois. E como que era a minha rotina, gente? Como que eu fazia aqui para estudar sozinha? Eu fiz um ano de cursinho e depois segui dois anos estudando aqui sozinha. Eu fiz até umas anotações aqui de uns tópicos para ir falando com vocês para eu não me perder e não deixar de falar tudo. Primeiro, em relação à minha rotina. Todo dia à noite eu unia um pouco, fora do horário de estudo. Antes de dormir eu estabeleci para mim como o Enem é uma prova interpretativa que demanda que você leia muito, inclusive na prova de exatas. É preciso que você tenha uma habilidade de leitura dinâmica muito desenvolvida. É preciso também que você tenha uma capacidade de interpretação muito boa. Então eu estabeleci para mim que eu ia ler um pouco todos os dias. Eu unia no Kindle antes de dormir, era fora do meu horário de estudo. E eu lia assim, livros diversos, não necessariamente que tinha a ver com matéria do Enem. Eu também escrevia no Planner que eu mandei fazer para mim tudo o que eu pretendia fazer no dia seguinte em relação ao estudo. E isso diz respeito tanto ao cronograma que eu ia seguir, as matérias que eu ia estudar no dia seguinte, quanto aos exercícios que eu ia fazer. Então eu colocava lá assim, amanhã eu vou fazer 20 questões de matemática, 10 questões de natureza, 10 questões de linguagem e 10 questões de humanas. Geralmente girava em torno disso. E também vou estudar teoria de química, teoria de matemática e teoria de geografia. Eu já estabeleci isso tudo no dia anterior, porque isso já vai preparando ali o seu cérebro para não dispersar no dia seguinte, porque a ideia é acordar no dia seguinte e não ficar ali viajando, indo fazer outras coisas, mexendo em redes sociais, mexendo em celular. Não, não. Inclusive em relação a redes sociais, né, é uma coisa muito importante aí. Porque o que eu percebi ao longo desses anos aqui estudando sozinha em casa é que o mais difícil de estudar é a questão da disciplina, né. O seu maior inimigo aí vai ser você mesmo. Vai ter dia que vai estar frio, chovendo, você vai querer dormir até mais tarde. Vai ter dia que você vai estar triste, brigou com a sua mãe, brigou com o seu namorado, sei lá. Ou então dia que eu estava desanimada mesmo. E nesses dias é muito difícil você seguir a rotina. Mas segue firme, gente. Sempre tem ali o objetivo claro lá na frente, né. Se enxerga já aprovado em medicina, né, ou seja num outro curso que você queira. Já se enxerga, né. Sempre tem o objetivo final na sua cabeça, né, para você não dispersar. E na época eu também não tinha redes sociais, né. Eu não tinha Facebook, eu tinha desativado o meu Instagram, né. Agora aprovada que eu voltei com o meu Instagram. Na época eu só mantinha o YouTube mesmo. E tem muitos vídeos, tem muitos professores aqui que disponibilizam aulas legais. E às vezes eu tinha alguma dúvida em relação a algum conteúdo e buscava vídeo-aulas de graça aqui no YouTube. Mas tirando isso, né, eu realmente excluí minhas redes sociais. E isso foi ótimo, porque primeiro que você fica sumida de todo mundo. E ninguém fica te perguntando. E aí, já passou? Não vai passar? O que você está fazendo? Não vai voltar a trabalhar? Ai, mas você ainda está com esse negócio de medicina? Enfim, eu sumi do mundo, sabe. Ninguém nem lembrava da minha existência. Também você não tem aquelas preocupações idiotas, assim. Geralmente mulher é que tem muito isso. Sei lá, você vai... Eu saía pouco, né. Eu recusava muito convites de eventos sociais, assim. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Mas às vezes me chamavam, assim, pra... Sei lá, alguma coisa que eu tinha aqui mesmo. Um aniversário. Que estaria muita gente lá. Aí, geralmente, quando você tem redes sociais, você fica assim. Ai, que roupa que eu vou? Ai, como é que eu vou estar? Ai, será que meu cabelo vai estar bem no dia? Ai, será que eu vou ter que maquiar pra ir? Mulher tem essas preocupações idiotas. Será que eu fiz minha unha? E por quê? Porque você vai tirar foto pra colocar em redes sociais e tal. Agora, quando você não tem redes sociais, gente, é uma libertação, assim, sabe. Às vezes eu tava aqui muito cansada e tal. E, sei lá, combinava com a minha família e com o meu esposo. Ah, vamos ali almoçar rapidinho, né. Pra gente se ver, pra você dar uma respirada. Aí eu ia do jeito que eu tava mesmo, sabe. De chinelo. E eu não tava nem aí. Então, acho que é um pouco de libertação. Você fica mais tranquila. Você não fica com aquela preocupação, assim, de agradar o social. Mas aí, enfim. Eu me planejava antes, né. Antes, no dia anterior, do que eu ia estudar. Quanto na época do cursinho, eu tinha que acordar lá às 5h30 da manhã pra estar no cursinho 7 horas. Estudando em casa, né. Eu tinha vantagem de dormir um pouquinho mais. Então, eu acordava aí por volta de 7 horas. Não pegava em celular, gente. Não pega em celular, que o celular dispersa. Já acordava, né. Escovava o dente ali, ia no banheiro. E já sentava pra estudar. Por quê? Porque o meu objetivo era já ter feito a lista de matemática de 20 exercícios até às 8h da manhã. Eu já estabeleci isso pra mim. Então, eu sentava ali na minha mesa, né. Quando o meu esposo tava saindo pra trabalhar, né. Eu já tava ali firme, né. Sentava ali e já ligava o aplicativo aprovado pra controlar as horas líquidas. Já ligava a playlist no Spotify, Low Five Beats. Colocava o fone no ouvido e já pegava 20 exercícios de matemática de provas anteriores do Enem pra fazer. Até 8h da manhã, geralmente, eu já tinha terminado esses 20 exercícios. Mas, Mara, você não tomava café? Não, gente. Eu não tomava café. Vou explicar pra vocês. Eu fazia em jejum. De manhã, eu estudava em jejum. Primeiro porque eu vou te dar uma clareza mental enorme. O café era como se fosse um prêmio pra mim. Era como se fosse um bônus se eu tivesse cumprido os exercícios que eu tinha estabelecido pra mim aí de manhã. Mas isso não era sofrido, tá, gente. Eu estou acostumada a fazer jejum intermitente. Então, era tranquilo pra mim. E era, inclusive, muito melhor do que se eu tomasse café. Porque me dava uma clareza mental muito grande. Se você tá acostumada a ir fazer jejum, você sabe do que eu tô falando. Então, eu ia, sentava, fazia 20 questões de matemática. Pois eu fazia 10 questões de linguagem, sempre alternando a parte de humanas e a parte exatas, né. 20 questões de matemática e terminava, levantava, pegava uma água, mas eu ainda não tomava café. Voltava de novo, dava mais ou menos uns 50 minutos. Eu levantava um pouquinho e tal, voltava rapidinho. Aí parava o aplicativo aprovado, né. Quando eu ia levantar, ia no banheiro, qualquer coisa, eu parava o aplicativo. Porque você precisa realmente controlar as horas líquidas. Não adianta nada você falar assim, ah, fiquei 10 horas estudando, mas duas horas você ficou no Instagram, uma hora você ficou no banheiro, uma hora você ficou almoçando, aí não conta. Então, eu parava o aplicativo e ia fazer qualquer coisa. Sei lá, o interfone tocou, a vizinha chamou, o gato miou, qualquer coisa que acontecesse, eu parava o aplicativo. Assim eu fazia, né. 20 questões de matemática, 10 questões de linguagem. Depois, 10 questões de natureza e 10 questões de humanas. Quando eu terminava, por volta aí, mais ou menos, umas 10 da manhã. E aí sim eu levantava e ia tomar meu café. Depois que eu tomava meu café, eu sentava de novo pra estudar e aí eu ia estudar a teoria. Que teoria, Mária? A teoria lá das apostilas do Ponyedro. E o meu cronograma, gente, era os capítulos das apostilas. Eu fazia exatamente como o cursinho. O cursinho, quando você não vai lá fazer aula no cursinho, eles não seguem o cronograma de acordo com o número da apostila. Por exemplo, vai estudar, hoje a gente vai ter aula de biologia. Aí eu vou, biologia 1, capítulo 1, 2, 3, não segue essa ordem. Eu também fazia assim, eu seguia como se fosse um cronograma de cursinho. E eu pegava sempre, como tava de manhã ainda, né, o mais difícil, que eu tinha mais dificuldade, né. Isso é muito importante. Não se engane no processo. Não minta pra você mesmo. Acho que a pior mentira é a mentira pra gente mesmo. Pô, você tá de manhã, você tá no seu maior gás ali. Você vai estudar a teoria de história? Não, gente. Você vai estudar a teoria de física, sabe. Você vai estudar a teoria de química, de matemática, se você tem dificuldade. Então eu já pegava, assim, minhas maiores dificuldades eram física e química. Então eu já pegava, né, a apostila do poliedro e começava lá, um, química, e já estudava. O conteúdo da apostila do poliedro é bem extenso. Então eu estudava o conteúdo e ia pros exercícios. Na apostila do poliedro, em geral, de todas as matérias, tem questões discursivas. Eu não pulava elas. Eu fazia as questões discursivas também. E tem questões lá, muitas questões de várias bancas. Mas eu também não esgotava todos esses exercícios. Até porque é impossível. Tem muito exercício mesmo lá. E aí o que eu fazia? Por exemplo, pegava pra estudar, ainda tava de manhã, né, mais ou menos umas 10h30, 11h. Aí pegava física. Aí pegava lá, capítulo 1 de física. Lia todo o capítulo, entendia. Se eu ficasse em dúvida, aí eu ia assistir, ia procurar uma videoaula no YouTube pra me explicar sobre aquele conteúdo. Mas, no geral, eu conseguia entender, né, tudo muito bem explicadinho, muito completo. Lá na apostila do poliedro, eu tenho facilidade, né, de ir aprender lendo sozinha, sem ninguém. Então eu já pegava ali e já partia pros exercícios. Ah, tá, entendi. Aí partia pros exercícios. Aí se eu não conseguia, eu voltava no conteúdo. Aí se ainda assim eu não conseguia, aí eu ia ver videoaula. Mas, no geral, quase não assistia aula. Eu acho que a aula, pra mim, tá, gente, isso é uma opinião muito particular. Eu acho que perde muito tempo. Às vezes você entende ele lendo rapidinho, 5 minutos, e o professor demora 50 minutos pra explicar um negócio bobo. Então eu lia o conteúdo e ia pros exercícios. Como eu falei com vocês, né, não esgotava os exercícios. Começava a fazer as excursivas primeiro, depois eu ia fazer as questões de múltipla escolha. E aí é comum, né, principalmente em física, em química, em assuntos que você tem mais dificuldade. Você começa a fazer, aí você pega lá o primeiro exercício, ainda mais no poliedro, os exercícios são difíceis. Exercícios de bancas de vários vestibulares no Brasil, não é só de Enem, não. Os Enems lá são mais fáceis. Aí eu pegava assim, eu, nossa, não consigo. Aí o segundo, não consigo. O terceiro, gente, vai pulando, até se eu conseguir. Aí é muito comum, isso em matemática também é muito comum. Aí você vai, quarto, aí o quarto eu consegui. Aí o quinto, sexto eu consegui. O sétimo eu consegui. Depois você volta lá no primeiro, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai evoluindo, sabe? Força, força, exercício, você tem que forçar, você tem que praticar. Que quando você vê, a mágica acontece, a coisa começa a andar, sabe? Mas eu não esgotava, né? Fazia mais ou menos ali uns dez exercícios e deixava. E vai ficar ali mais uns cinquenta exercícios sem fazer. E aí eu ia pra outro... Aí eu levantava um pouquinho, pegava, enchia minha garrafa de água, pegava um chá. E aí voltava e ia pra outro conteúdo. Que outro conteúdo? Geralmente biologia. Eu ia, fazia o mesmo esquema de biologia. Estudava teoria, não esgotava os exercícios, estudava sim um capítulo por dia. Ah, Mari, mas aí como é que... Quantos você fazia por dia, gente? Aí vai depender do horário de estudo que você estabelecer pra você. E do tempo também que você gasta pra ler cada... Pra assimilar o conteúdo de cada capítulo. Tinha capítulo que eu ia por rapidinho. Ah, isso aqui eu lembro, isso aqui eu tô bem, eu tô... Aí você não vai ficar ali perdendo tempo. Eu já partia pros exercícios. Agora você, ah, não, isso aqui realmente eu não sei, tá fraco. Eu não sei, é aprofundado. Aí eu pegava e estudava um pouco mais de tempo. Tinha conteúdo que eu tinha muita dificuldade, né? Que eu nunca tinha visto na vida. Então eu ficava ali, sei lá, duas, três horas naquele conteúdo. Ué, gente, você precisa enfrentar as suas demoras. Ah, vai perder muito tempo. Mas você precisa saber, não precisa. Em medicina, quem quer medicina precisa saber todo o conteúdo. Precisa saber. Ainda mais agora, com o Enem cada vez mais aprofundado. Então eu ia e me jogava ali. E eu, não, o que que é isso aqui, igual que eu tinha muita dificuldade, né? Eletrodinâmica. Eu preciso aprender isso aqui. Preciso saber bater um... É uma coisa que cai muito. E cai, pode cair de maneira complexa. Eu preciso bater o olho num exercício de eletrodinâmica. E eu preciso saber resolver. Então eu fui e mergulhei naquilo. A lei de Reza em química, né? Eu preciso entender isso. E aí eu fiquei ali até entender. E quando você entende, parece que faz assim, sabe? Puf, estequiometria. Gente, eu fiz tanto, eu fiz tanto, que hoje eu adoro, sabe? Eu nem preciso mais estudar isso, mas eu adoro. Então realmente você tem que ficar insistindo. E aí eu fazia assim, né? Fazia física, um capítulo de física, e depois fazia biologia. Aí depois pegava química. Aí depois pegava geografia. Porque eu acho que a geografia é o mais difícil. E a parte do poliedro, né? De teoria é muito aprofundada. Tem aqueles conceitos e tal. Eu acho bem legal. E história, filosofia e sociologia, né? Eu sabia muito bem, a ponto de fazer revisão ativa, assim, podendo, sabendo explicar todo o conteúdo, assim, como se fosse dando aula. Então eu não me preocupava tanto. Eu só dava uma lidinha mesmo, assim, às vezes. Mas eu deixava lá pro final, assim, lá pra noite, quando você já tá cansado, sabe? Só pra dar uma revisadinha mesmo. E aí, Mari? Você seguia até que horas? Era variável. Eu fazia atividade física todos os dias, ou quase todos os dias. Tentava, né? Então eu parava pra fazer atividade física. Parava pra almoçar. Parava pra fazer um lanche. Eu parava. Parava o aplicativo aprovado. Depois eu voltava de novo. Sempre com fone, lo-fi. Sempre com o aplicativo. E assim, gente. Tinha dia que eu estudava até 10 horas da noite. Tinha dia que eu estudava até 8. Tinha dia... Mas eu geralmente deixava ali, no aplicativo aprovado, correr pelo menos umas 8 horas. Que é como se fosse assim. Se eu tivesse trabalhando, eu teria. Não teria que trabalhar 8 horas. Então você encara aquilo como um trabalho mesmo. Ah, eu não tô tão cansada. Tô bem. Tô gostando do conteúdo. Eu não quero parar agora. Então eu ia até. Às vezes tinha dia que eu cheguei a estudar aí 10 horas líquidas. Só que no geral... Mas teve dia também que eu estudei 4 horas líquidas. 5, né? Porque tem dia que a gente não tá bem. E tudo bem. O negócio é a constância. Você precisa fazer todo dia. Entende? E isso era todo dia. De segunda a sexta-feira. E sábado e domingo, Mário? Eu também estudava, gente. Aí como é que eu fazia? Sábado e domingo era dia de eu fazer prova anterior do Enem. E aí eu fazia o primeiro dia do Enem no sábado e o segundo dia do Enem no domingo. E aí eu fazia a prova do Enem de manhã. Anotava os meus erros. Eu não tava nem aí porque eu acertei. Eu tava preocupada com o que eu errei. Inclusive já fiz vários vídeos aqui no canal, né? Sobre o caderno de erros. Sobre você focar nos erros. Dá uma olhadinha lá na playlist Medicina e Enem. Eu já via o que eu tinha errado. Já colocava no caderno de erros. Já ia atrás pra aprender, pra pegar. Eu não deixava passar. Ali no calor do momento, né? Ai, errei. Por que que eu errei isso, né? Eu já identificava ali. Já fazia esse diagnóstico. E no domingo eu fazia a prova do segundo dia. Ah, e aí? E aí você continuava estudando? Geralmente sim. Continuava estudando. Aí parava. Fazia ali o caderno de erros. Terminava aquilo. Se eu tivesse me sentindo bem, eu seguia. Eu pegava a apostila e ia estudar teoria. Mais exercício do Pão de Hedro. Se eu não tivesse me sentindo muito bem, né? Ou então meu esposo. Pô, você tá aí há meses, há semanas. Não faz nada. Não, não, não. Comigo. Vamos fazer alguma coisa juntos e tal. E eu. Tá bom. Vamos dar uma volta então. E a gente para. Mas no geral eu ficava ali, gente. Que resumo, Mário? Você fazia? Gente, eu fazia. Só que eu não perdia muito tempo com resumo não, né? E uma coisa que eu falo para vocês terem cuidado também, né? Eu vejo. Eu via no cursinho muita gente lá fazendo aqueles resumos com desenho e tal. Aqueles resumos assim que a pessoa escreve tanto que o resumo fica maior até do que o conteúdo. Gente, cuidado para você não perder tempo com isso, né? O que vai fazer realmente você evoluir é fazer exercício. E para você fazer exercício você precisa ter base. Então é estudar teoria. Basicamente estudar teoria e fazer exercícios. O resumo é... Como diz o nome, é um resumo mesmo, né? Então eu pegava ali uma folha de papel ofício e colocava de matemática. Aí eu colocava geralmente a parte de exatas é a forma de resolver determinado exercício que eu estava sempre esquecendo. Às vezes eu fazia uma questão anterior ali, aí eu não lembro como faz isso. Aí passava duas, três semanas, eu pegava aquele exercício ali no bolo de novo, né? Que eu fazia tudo misturado. Eu não pegava assim lista de exercícios de Enem para fazer um exercício só de logaritmo. Porque senão você esgota aquele conteúdo, passa três dias e você já esqueceu. Então você não pode esgotar os exercícios, né? Faz como a prova apresenta para você. A prova não apresenta tudo misturado. E é justamente para você treinar o seu cérebro a saber resgatar o conteúdo dentro da sua cabeça, né? Uma hora tem um conteúdo, aí ela tá. Aí a próxima questão já é de outro conteúdo. Ah não, como é que é mesmo? Sabe? Você precisa forçar esse raciocínio rápido. E aí eu pegava às vezes e falava, ah, como é que é? Essa questão de novo, vou errar de novo. Eu falava assim, eu conversava igual doida comigo mesmo. E eu ficava, não, Mário, como é que é isso? Como é que é isso? E aí eu não lembrava. E aí eu escrevia lá no resumo. Como resolver exercícios assim, assim, assim. Também já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Focando nos erros, né? Coisas que você erra frequentemente. Como parar de errar. E aí eu escrevia lá. Como resolver exercícios assim, assim, assim. Passo um, fazer tal coisa. Passo dois, igual uma receitinha de bolo, pra não esquecer. Outra coisa que eu fazia também que me ajudou muito. A cada capítulo que eu terminava aí do poliedro, eu tentava sintetizar o conteúdo daquele capítulo em um post-it pequeno. E com isso, eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês. Ao longo aí, né, de três anos, primeiro. No primeiro ano, estudando com as postilas do Eleva. E depois dos dois anos, estudando com as postilas do Poliedro. Eu montei uma parede de post-it pra mim. E tinha uma parede enorme com todo o conteúdo. E como fui eu que fiz, eu já sabia onde estava qualquer conteúdo. Então, às vezes eu estava fazendo exercício. Aí eu falo assim, ah, esse exercício eu não lembro. O conteúdo eu já bati o olho. Ah, tá, lembrei. Sempre estava lembrando, sabe? Sempre estava ali revisando, vendo aqueles post-it. Muitos eu lembro, assim, do que estava escrito. Exatamente o texto que estava. Mesmo eu já tendo descartado. Porque de tanto tempo, né, todos os dias vendo aquilo, familiarizando, né, pela imagem. Então, eu acho que essa parede de post-it me ajudou demais. Bom, gente. Basicamente, esse era o meu jeito de estudar, né. Eu religiosamente, todos os dias, acordava às sete horas. Já sentava ali no meu cantinho. Só ia tomar café depois. Sempre fazia os exercícios primeiro. Sempre dava prioridade ao mais difícil, pro mais fácil. Estudava teoria, né, direto. Nos finais de semana, se desse, eu também estudava teoria sempre com base nas apostilas do poliedro. Fazia dessa forma que eu expliquei pra vocês, até conseguir passar em medicina. Redação não me preocupava tanto, né. Uma vez por semana, eu escrevia uma. Eu mandei imprimir um monte de fone naquele padrão, daquelas linhas do Enem. Já fone padrão. Com o espaço certinho das 30 linhas. E aí eu escrevia uma, assim, de... Sem corrigir mesmo, porque eu nunca tive dificuldade. Sempre tirei a mesma nota. Então, pra mim só interessava... Sempre tirei 960, então pra mim só interessava o 980 ou o mil que nunca vieram. E é isso. Não assinei nenhuma plataforma, né. Como eu falei com vocês, fazia aula particular apenas de matemática, que era uma vez por semana, né. Uma aulinha de duas horas. Mas eu quase não assistia essa aula, né. Inclusive, quando eu tinha que assistir, às vezes era um conteúdo... Eu já ficava assim, ai, meu Deus, vou perder mó tempão aqui do meu cronograma. Não poderia estar assistindo tal coisa. Confesso pra vocês, eu não tenho muito saco, não tinha muito saco, assim, pra aula. Contratava esse curso mais pelos exercícios mesmo e pra tirar dúvidas de exercícios. E aí eu fiz esse curso, né. Era o único que eu podia pagar, essa aulinha particular. Eu entrava o mais longe possível, ou seja, a nota do Enem saía lá em fevereiro. Aí eu via que eu não passei. Aí ficava na lista de espera, sempre ali no comecinho. Segundo, na lista de espera, terceiro. Aí não chamavam. Aí eu entrava nesse curso de matemática lá pra abril. Fazia mais ou menos até setembro. Aí em setembro eu saía. Aí em outubro eu fazia um mês. Eu saía com o dinheiro que eu pagava o de matemática. Eu entrava em um curso particular de redação, só pro desencargo. Fazia ali as redações que a pessoa pedia. E a pessoa corrigia pra mim e falava, ah, tá ok. Ou você pode melhorar isso, isso e isso. Só pra pegar ali os bisos finais mesmo. Pra fazer a prova, né. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar os dois. Então eu saía de um pra fazer o outro. Mas assim, de física, química, tudo peguei sozinha. Me virando aqui pelas apostilas mesmo. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação à minha rotina de estudos, né. Até conseguir passar em medicina. Até conseguir ser aprovada. Escreve aqui nos comentários, né. Eu vou ter o maior prazer de tentar responder vocês. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Se você também curte aí acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é arroba Antunes MA. E se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!